Aqui nós preparando pra ir fazer um pedal, olha o Marquinhos aqui, só na amarração aqui. Marquinhos, não vai pular fora essas bikes aí não, né? Acho que não, né? A gente torce que não, né? Traz aqui, por enquanto as bicicletas estão lá ainda, pelos petrovisores dá pra ver aqui. Vamos lá, oi a Renata aí. Oi, Renata. Chegando. Chegando? Pronto. Marquinhos só no chocolate, olha. E aqui nós também passou. Essa daqui, olha... Mas a gente aguenta. A gente tá no privado. Será que é? Olha aqui, olha. É a 1 de 99. Meu Deus do céu. Olha o carro. Meu carro não tá aguentando subir. Você imagina andar de psicanha até aqui. Gente, vai ver, vai ver. Oi Marquinhos. Pousada aqui. Pegou. Júnior. Júnior, estamos te esperando. Ana Lima. Ana Lima. Estamos te esperando. Chegamos antes deles. Olha o seu Luiz servindo a gente aqui. Olha lá. Olha só. Caceta. Nossa. Aí ó. Café. Olha aqui. E o pessoal que saiu de Pirajú não chegou ainda. Cê tá vivo ainda, hein? Ô amigo. Eu fico inventar isso. Ô amigo. Eu fico inventar isso. Cê quer um... Viu? Cê quer um pouco de coca aqui? Aê Juni. Que ódio ver você assim, meu filho. Parece que cê tá bem assim. Ó. Tem tanta coisa boa se fazer na vida. Pedalar não. Pedalar não. Hã? Pedalar não. A chave da banda. Quer pagar um vento. Esse ponto é tudo bom. Tudo bem. Tudo bem. Amanhã a gente vai até Júnior. Vista agora que a melhor pedaleira. Pedaleira. Pedalou 78 km. Partiu Itaporanga. Agora é o seguinte. Essa é a recordiça do Strava de ontem. Deu objetivo hoje é 120 km. 114 km por hora. Hoje é 120. Hoje é 120. Hoje é 120. Hoje é 120. E ali o Juninho que não conseguiu acompanhar. Hã? 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 No. Deu heroicamente. Sabe? Não estou profundidade. Continued to walk on by It has been a year and now I'm living on the line It has been a year and now I'm thinking it was fine That I'm ever alright here without you That I'm ever alright here without you That I'm ever alright here without you Look at all I admit that I've lost my place My memory's gone erased Like a scratch only the scar remains For we are better apart The pain is still like the stars There's no love There's no love I cannot see And in a moment that's when I knew Chegamos em Itaporanga Depois de 200 mil subidas Estamos chegando Chegando na Abadia Olha só a subidinha aqui pra trás Olha só Tem uma lá de baixo Mas olha a coisa linda Que é isso aqui Vale a pena I've been running for so long Clear about the path I was on I was breathless All heart breathless Every turn felt like it was wrong But I kept going to show I was strong Push in To my own soul But you came You made me see The weight I put on me Was too much Too tough to heal I needed time I needed to be still I needed to be still You came You made me see You made me see The weight I put on me Was too much Too tough to heal I needed time I needed to be still Tchau, tchau. Tchau, tchau.